Um cãozinho de apenas sete dias foi resgatado pelo corpo de bombeiros ontem em Alfenas, no sul de Minas. Olha isso aí. O cachorrinho entrou num cano usado para escoamento da água da chuva. E não conseguiu sair. Quando os bombeiros chegaram na casa, verificaram que seria necessário quebrar parte do muro da residência e inundar a tubulação. A pressão da água fez com que o cachorrinho fosse arrastado para fora do cano. O filhotinho foi resgatado com vida e entregue à sua dona, que já escolheu até o nome do animalzinho. Ele vai se chamar Vitório. Eu adoro esse povo fazer isso. Toda criança que é abandonada dentro do cedo de lixo, aquela pessoa piaca. Ela ia chamar Jéssica, agora vai chamar Vitória. Eles mudam o nome, né? É uma Vitória ter sobrevivido. Que bonitinho, cachorrinho. Parabéns aí aos bombeiros, o pessoal dos bombeiros aí na cidade de Alfenas. Olha lá o cachorrinho, todo feliz. A mãe dele está lá olhando, vai dizer, nossa, trabalheira, que às vezes meu filho já está dando de pequeno.